Música 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 Vamos lá galera Vamos ai para o primeiro Primeiro mapa Melhor de 3 na grande final ai Música Mayhem vs Evo Alguém tem palpite? Quem ganha essa? Eu não sei Não tenho palpite Os dois times são muito bons Pode dar qualquer um ai Ou não Vamos lá Música Vamos ver os starts aqui O Evo de russo O Mayhem de americano A gente vê aqui os jogadores do Evo aqui Entrando na bandeira Bravo Já vai ter combate ali na bandeira Bravo A gente vê a eliminação ali do Aloni ali Outra eliminação do Freud 2x1 1x1 E conseguiu levar melhor o East ali Já tem 3 ali na marcação 4 jogadores na marcação na bandeira Bravo ali Conseguiram levar quase todo mundo ali E já ficaram com a bandeira Bravo Double cap Double cap para o Mayhem Acompanhar aqui O East aqui Está debaixo da bandeira Charlie Já visualizou 2 jogadores Foi morto ali Pelo Aloni ali Não, pelo Maimax Foi morto pelo Maimax Desculpe Na bandeira Charlie A marcação conseguiu pegar o Fraps Fatal Fraps A gente vê o Aloni aqui do Mayhem Virando a bandeira Alpha Double cap ainda para o Mayhem Aí o Mandússia eliminado pelo Vitão ali Matando o Freud E morto em seguida pelo East Double kill do East Na bandeira Charlie Levantou o companheiro E vai fazer a virada de flag Ali o Freud ali na saída ali do túnel O East pegando aquele Red Glitch do Do tanque ali Maroto ali A gente está vendo aí Double cap A gente está vendo aqui o Evo Tentando tomar a bandeira Bravo Mas está difícil Mandu aqui em cima dos tanques Conseguiu a kill E o jogador do Evo por ali Vai tentar pegar Conseguiu a kill E foi morto em seguida Fatal Fraps Conseguiu a iluminação A gente está vendo aqui o Freud Entrando na bandeira Alpha Fazendo a virada de flag Ele e o Alony Conseguem a flag Já estão virando Double cap ainda para o time do Mayhem Aqui o Raul aqui Já está vendo Avistando o jogador do Mayhem Foi eliminado Pelo Filth O Vitão aqui Debaixo da Charlie Já foi eliminado Pelo Filth também Double kill do Filth Aqui o Fatal Fraps Tentando Se segurar Já tem o jogador do Mayhem Conseguiu aqui E foi morto ali Está difícil para o Evo A galera do Mayhem Já veio aí Com sede ao pote Para ver se Decide logo aí Vai ver o Mandu ali Segurando a bandeira Bravo Já vê o Vitão aqui Tentando tomar a bandeira Alpha Para o time do Evo Consegue uma iluminação O Evo está praticamente Todo ali na bandeira Alpha Eles vão avançando ali Já viu o jogador da Mayhem Debaixo do túnel Vai tentar pegar O Mayhem Conseguiu a iluminação Em cima do Filth Foi morto ali O Fraps pelo Mandu Trocaram kills ali Eles trocaram kills ali em cima No Levolution Ali próximo ao Levolution Conseguiu a iluminação O Mayhem Em cima do Alone Ficando assim Com a bandeira Charlie Um breve double cap Para o Evo E o Mayhem Já vai contestando A bandeira Alpha Aí você vê o spawn aí Do Evo Fazendo uma incursão Na bandeira Alpha E já tentando fazer A virada de flag Está sendo marcado Foi morto ali Double kill E o Alone Double kill do Alone Ali na defesa Da bandeira Alpha E a Alpha Já vai ficando aí Com o Mayhem novamente Bandeira Charlie Com o Evo Double cap E 132 a 64 Para o Mayhem Aqui dando o Filch Aqui fazendo a marcação Aqui da Da bandeira Alpha Segurando um pouco Ali O Filch olhando ali Debaixo ali Do túnel O Filch já caiu ali Já tem jogador do Evo Virando a bandeira Alpha O Mayhem já vira a bandeira Charlie Já visualizou o jogador ali Do Evo Aí o Fatal Fraps Consegue uma kill Em cima da One A gente vê aqui O Mandu Eliminando o Spawn Vai levantar o Floyd Aqui debaixo do túnel Tem jogador ali Do Evo Por ali O Evo Tenta virar a bandeira Bravo 126 a 49 Aí vê o Mandu Aí Exportou O jogador do Evo Ali Na bandeira Bravo Voltou Está fazendo a marcação ali Sabe que tem um jogador do Evo Por ali Tomou um tiro de Bazuca No pé ali Quase foi 76 de dano E o Mayhem Já vai avançando Já é só a bandeira Bravo Vai tentar tomar a bandeira Está fazendo a virada de Flag O Mayhem Vai pegar um Triple Cap Está virando a Bravo Mas o Evo Já está Tentando fazer o Conteste Da Alpha O Evo vai Virando a Alpha Mas já tem ali o Alone Chegando na Alpha Tentar virar do Flag Não conseguiu Foi bom pelo Fraps ali Que foi eliminado pelo Freud E já levantou o Alone Ali na bandeira Alpha 122 a 27 tickets Para o Mayhem É GG Galera Deu Babou Babou para o Evo Galera Nesse round aí Parece que o Mayhem Está levando Double Cap Double Cap Para o Evo Breve Double Cap Para o Evo A gente vê aqui A eliminação do Filth Nossa Tio de Bazuca Quase O Fraps conseguiu a eliminação Do Filth aqui Na bandeira Bravo 119 a 16 tickets O Fraps já viu O jogador do Mayhem Vai tentar pegar Não conseguiu Double Kill Do Mandu E o Mayhem Vai virando a bandeira Bravo E vai virando A bandeira Alpha Squad Wipe Triple Cap Para o Mayhem No final do jogo Agora 116 a 8 Ah tem um jogador ali Já visualizou Mas foi morto Pelo Vitão Zadog O Alone Ali o Filth Ali Em cima do Tank Vai ressuscitar O companheiro Levantou o companheiro Não conseguiu Drop Shot Do Vitão Ali Double Kill Ali na bandeira Bravo Do Vitão Mas não tem mais o que fazer É GG E o Mayhem Vai ficando Com o primeiro round Aí Vai fazer a virada De flag Na bandeira Alpha Agora Charlie sendo contestada Pelo Evo E é GG Galera Mayhem Fica com o primeiro round No primeiro mapa Da disputa De melhor de 3 Na grande final Da Liga Domination Da Trunksisters A gente vê o Mayhem Aí de Russo O Evo de americano Vamos olhar o Start das equipes Aqui Deixa eu ver o Mayhem Aqui Dando respawn Próximo a bandeira Brava Aqui E o Evo Próximo a bandeira Charlie Vamos ver o primeiro rush Aqui O Start Jogadores do Mayhem Jogadores do Mayhem Já se aproximando Tá rolando a trocação Aqui na bandeira Brava Vamos ver quem vai ficar Com ela melhor E parece que o Mayhem Vai levar a Brava Conseguiu ali Conseguiu ali o Raul Boa eliminação ali Do Raul O companheiro Já deu respawn com ele Vamos virar a flag Boa jogada ali Do Evo Ali na bandeira Bravo Viraram a Bravo Aí vamos acompanhar o Raul Aqui Indo em direção A bandeira Charlie Já visualizou O inimigo ali Do Mayhem Conseguiu aqui Tem outro jogador Do Mayhem Foi morto Lá do esquerdo Ali já tinha Um cara na marcação De contêiner ali O Mayhem Foi morto A gente vê aí A câmera do Fraps Em cima dos tanques Marcando ali A saída da bandeira Brava Conseguiu uma kill Ali em cima do Mandu E foi morto Por uma granada Do Filz Tomou uma granada Na boca O rapaz A gente tá vendo aí O Vitão aí Tentando fazer a virada Da bandeira alfa Vi um jogador ali Do Mayhem Ali Encostadinho ali Conseguiu aqui O Vitão ali Em cima do Do Floyds ali Vai ficando com a bandeira Com a bandeira alfa A gente vai acompanhando A câmera do Vitão A gente vai acompanhando E o Evo vai tentando pegar aqui A bandeira Charlie Agora A gente vai fazer um double cap Vou acompanhar a câmera do Fraps Aqui na alfa Já tá rolando a trocação O Raul já tá aqui na escada Já sabe que tem um jogador Do Mayhem por ali Foi morto pelo Alone Não conseguiu Segurar ali E vai ser double cap Double cap Pro Mayhem A gente vê o Spaw aí Tentando a incursão Ali Já visualizou o jogador Do Mayhem Conseguiu ali Aqui em cima do jogador Vai levantar o companheiro Vai fazer a virada de Flag Já vai ali pelo túnel Debaixo ali Ligação Charlie Alpha ali Vai levantar outro companheiro Conseguiu a eliminação Ali em cima do jogador Do Mayhem Ali na bandeira Charlie O Evo conseguiu Um breve double cap Agora 7,28 A 7,7 Já vai contestando A Bravo Tem jogador do Mayhem Por ali Já visualizou o jogador do Mayhem Conseguiu a kill O Spaw Consegue ficar ali Na defesa da bandeira Ali Tentando entrar na bandeira Charlie Sabe que tem o jogador do Evo Ali em cima do Tank Fazendo aquela marcação Pulou na Flag Não conseguiu aqui O Wish conseguiu aqui Matou o Mayhem Mas ainda tem mais um jogador ali Ele está tentando sobreviver E nasceu o outro Que é isso Meu Deus do céu Todo mundo em cima do rapaz No Tank Tira o cara dali Conseguiram tirar o cara do Evo Dali A marcação Aí o Vitão Aguardando Backrage Ali atrás A Bravo Double cap Para o Mayhem A gente vai vendo O Vitão Se segurar ali Na bandeira A Bravo E o Evo Partiu Para a bandeira Charlie A gente vai ver O Mandu Aqui Tentando fazer a defesa Da bandeira Charlie Aqui em cima do Tank No fundo Já visualizou Dois jogadores Do Evo ali Agora é double cap Para o Evo A Charlie Já está sendo contestada Pelo Mayhem Tem um jogador Em cima do Tank Ali ainda Mas parece que o Aloni Já deu conta E já viraram a flag Double cap Agora para o Mayhem Novamente Acompanhar o Freuds Aqui O Vitão Defendendo a bandeira Bravo Fazendo o Backrage Dois jogadores Dois jogadores Aqui do Evo Atrás Na bandeira Bravo O Vitão Foi eliminado A gente vê aqui Agora o Fatal Fraps Segurando o Backrage Da bandeira Bravo Conseguiu aqui Ali em cima do Aloni Defendendo a bandeira Bravo Vendo o Mymax Aqui agora Tentando a incursão Na bandeira Charlie Que até então Era do Mayhem Que loucura 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 O Spawn conseguiu aqui Em cima do Filth Ali agora A trocação frenética A virada rápida Ali Uma reação Conseguiu a eliminação Ele tá vendo ali A bandeira caindo Já visualizou O jogador do Mayhem Por ali Conseguiu uma eliminação Vai tentar outra Conseguiu outra eliminação Boa Olha a jogada Do Spawn E vai tentando Virar a flag Aí novamente Pro time do Evo Double Cap Pro Evo 91 a 59 O jogo tá bom galera O Mayhem agora Tá sangrando um pouco mais Foi morto o Spawn Ali pelo Aloni Próximo a bandeira Alpha Ali na entrada Viu o Mymax ali Na marcação ali Não conseguiu outra kill Foi morto pelo Aloni Aí a gente vê o Raul Ali na bandeira Alpha Ali Tem dois jogadores ali Do Mayhem Não viu Foi morto pelo Pelo Freuds O Fatal Fraps Aqui ainda Na bandeira Bravo Mantendo o Back Rage E a bandeira Bravo Tá sendo contestada Conseguiu aqui Em cima do Mandu ali Sabe que tem outro jogador ali Foi morto pelo Filph Na bandeira Bravo Mas já tem O Vitão já tá ali Mantiveram a bandeira Bravo Mantiveram a bandeira Bravo E a bandeira Alpha Double Cap Double Cap ainda Pro time do Evo Aqui a gente vê o Mymax aqui Se segurando ali Sabe que tem um jogador ali Do Mayhem Tá tentando fazer a virada de flag Ali a eliminação O Spawn conseguiu a eliminação Em cima do Aloni E o Evo vai virando a Alpha Novamente pra eles Vai ficando assim No Double Cap Por enquanto A trocação vai permanecer ali Na Na Alpha Não conseguiu aqui O Double Kill do Filph Ali na bandeira Alpha Você vê no Mymax aí Quase o Squad Wipe Ficou sozinho ele Dentro da bandeira Alpha Levantou o companheiro O Evo aí tenta segurar a bandeira Alpha Mas a bandeira Alpha Ainda está sendo contestada Parece que tem gente No meio Não conseguiu aqui Em cima do Mandu Mandu conseguiu aqui Em cima do Aloni Do Mymax ali Levou a melhor O Spawn entrando na bandeira Charlie E foi eliminado Pelo East E o Raul na bandeira Charlie Tentando se segurar Ele quando pode Tem jogador ali Do Mayhem Entrando na bandeira O Fatal Flaps entrou E conseguiu pegar o Filph Foi morto em seguida E o Vitão É o último homem do pelotão Quase o Squad Wipe Agora a gente vê aí Double Cap aí Pro time do Mayhem Double Cap pro Mayhem E o Evo volta a sangrar O Vitão já visualizou Conseguiu aqui Já está sendo marcada ali Dentro da bandeira Alpha Vai jogar a granada O Raul está tentando Ele entendeu a volta ali Ele já pegou a coxinha Três jogadores dentro da Alpha O Aloni conseguiu a eliminação O Mymax conseguiu a eliminação Em cima do Aloni Trocação insana aqui na Alpha Quem pega o Q Quem mata quem Aqui fica com Q Aqui o Fatal Fraps Ainda segurando a bandeira Alpha Pro time do Evo A Brava agora está sendo contestada Pelo time do Evo 62 a 9 Dois jogadores ali do Do Mayhem Entrando na bandeira Alpha Próxima bandeira Alpha Vou tentar fazer a virada de flag Mas 61 a 5 E vai ser GG Galera E é isso aí galera GG Mayhem No primeiro round No segundo round agora É... No mapa Zavod Vamos pro próximo mapa agora Melhor de 3 Se o Mayhem levar o próximo mapa É GG Campeão Da Liga Seeds Domination Começou galera A gente vê dois jogadores aqui Indo pelo meio aqui da rua 1 Pela rua do canal aqui E é 1x1 aqui na rua do canal E o Freud ali O Richmond Conseguiu levar melhor ali Vai passando pela rua do canal A gente vê trocação aqui Próxima concessionária aqui Kill de frag pra lá É kill de frag pra cá E nessa brincadeira aí O Mayhem vai tendo double cap No início da partida Mandou sofrer na baixa ali Do Bravos Vicente Que entrou agora Aí a câmera do East aí Já vistou o jogador ali do Do Evo ali Próxima bandeira Charlie Conseguiu aqui Em cima do Vitão ali Vai voltando pra Alpha Vai segurar um backragezinho na Alpha Aqui a gente vê o Bravos Vicente Fazendo a marcação em cima da bandeira Charlie aqui A bandeira Charlie sendo contestada Foi morto pelo Freud ali Tava embaixo ali tomando a flag ali Aqui o Fatal Fraps virando a bandeira Alpha pro time do Evo Um breve double cap aí pro Pro time do Evo E double cap novamente pro Mayhem Você tá vendo aqui o East na sorveteria Bravo Vicente aqui tentando fazer impulsão na bandeira Bravo aqui Tem dois jogadores aqui de Red Grid lá atrás da bandeira Bravo Vai tentar puxar pra pegar Foi morto pelo Mandu Aí você vê a câmera do Vitão aí Que foi morto pelo Filph Não conseguiu Entrar no Red Grid pra limpar ela A gente tá acompanhando o Spaw aqui O Evo Spaw aqui Que é morto pelo Filph É muita trocação ali na Bravo Tá frenético ali Por enquanto quem levou a melhor na Bravo foi o Mayhem Mayhem vai virando a bandeira Bravo E é triple cap A gente vê o Fatal Fraps aí eliminando o East Próximo à bandeira Charlie na escada rolante ali O time do Evo tá praticamente todo na bandeira Charlie O Fatal Fraps vai avançando ali Na bandeira Bravo Já sabe que tem dois jogadores do Mayhem por ali E vão virando hein O time do Evo invadiu a Bravo Conseguiu então fazendo a virada de flag A gente vê na câmera do Spaw aí Dois já voltaram Um voltando pra Charlie A gente vê o East aí Já de olho na bandeira Bravo Já visualizou o jogador ali do Evo Espotou o jogador do Evo ali Ambos sabem que um tá de um lado e o outro tá do outro E o Mayhem vai saindo da bandeira Alpha Pra tentar tomar a próxima flag A gente vê aqui o Filph aqui Conseguindo uma eliminação ali em cima do Fatal Fraps E o Mayhem vai virando ali a bandeira Charlie Conseguiu uma kill ali Double kill do Filph ali em cima do Dos jogadores do Evo ali e o Mayhem vai virando a Bravo Double cap pro Mayhem A gente vê ali a bandeira Charlie sendo contestada aí Mais uma eliminação do Filph ali na entrada da concessionária ali Ele já visualizou mais dois jogadores ali Double kill do Filph na bandeira Charlie Vai virar a bandeira 118 a 68 tickets E o Mayhem agora partiu pra bandeira Alpha Aí vê o Filph fazendo a marcação ali Na estátua dos dois lados Olha pro lado, olha pro outro Aí a gente vê o Mandu Fazendo a virada da flag Tenta ensaiar um triple cap ali Mas não deu Já viu dois jogadores ali do Do Evo Conseguiu a eliminação em cima de um Outro partiu pra se não fosse Double kill do Mandu Na defesa da bandeira Alpha Belo trabalho Double cap ainda pro Mayhem 115 a 50 Estão vendo aqui o Freuds aqui na bandeira Charlie O Mayhem virando a bandeira Charlie Parece que está rolando um triple cap O Evo está aqui Tem jogador do Evo aqui O Freuds já visualizou Já conseguiu aqui em cima do Vitão Já está ali marcando Sabe que tem jogador do Evo por ali Conseguiu uma eliminação Outro eliminação O Aloni conseguiu pegar um O Freuds pegou o outro Não tiveram a bandeira Charlie pro Mayhem E o Mayhem agora vai fazendo a virada de flag Na bandeira Bravo Ensaiando um triple cap E vai ser triple cap Vai ser triple cap Já visualizou dois jogadores aqui do Três jogadores aqui do Evo aqui O Freuds conseguiu matar um Mas foi morto pelo Spawn Tive aqui o Bravo e o Vicente Em cima da bandeira Charlie Tentando fazer o backrage Segurando a posição aqui Triple cap ainda pro time do Do Mayhem Ali a eliminação do Aloni ali Conseguiu o FIFA a eliminação Em cima do Bravo e o Vicente ali Que ficou totalmente contra o inimigo Embaixo e não viu o outro em cima Que estava chegando próximo a ele 109 a 6 tickets galera É GG A gente vai vendo aqui o Vitão fazendo o trabalho de virada da bandeira Bravo Mas já não vai adiantar mais É 109 tickets a favor Do Mayhem No primeiro round do segundo mapa Da final Da liga Domination Vamos pro segundo round do ano E vamos ver aí O que que vai rolar no segundo round 109 tickets É uma boa quantidade de tickets aí pro Mayhem Vamos lá galera Segundo round aqui Cerco Xangai Evo vs Mayhem aqui o Mayhem pelo lado do S e o erro pelo lado do chinês vamos acompanhar o start aqui a gente vê os jogadores do Mayhem aqui vão tentando passar bem por fora aqui na fazendo a marcação de cima do carro em cima dos jogadores da Evo a Evo já consegue uma double cap mas o Mayhem já vai tentando fazer o contest o Freud conseguiu uma eliminação mas foi morto em seguida pelo Fraps a gente vê o Wish aqui fazendo a marcação e agora é double cap para o Mayhem Charlie Bravo aí o Filth levantando o companheiro próxima bandeira Alpha e o Mayhem vai sair a outra porque é normalmente agora a Charlie já está em contesto pela Evo conseguiu a eliminação em cima do Bravo Vicente já visualizou outra eliminação do Filth já tem um inimigo ali na frente já vai errar lá a trotação conseguiu outra eliminação o Filth ali belas kills ali que o Filth conseguiu ali Alpha e Charlie com o time do Mayhem Bravo com o time da Evo já exportou o inimigo ali indo em direção a bandeira Bravo e vai tentar fazer essa defesa de flag Mandu conseguiu uma eliminação double kill do Mandu na bandeira Alpha defendendo a bandeira Alpha o Filth conseguiu outra eliminação ali próxima a bandeira Alpha segurada a bandeira Alpha Bravo e Charlie do Mayhem Alph e Charlie do Mayhem Bravo agora sendo contestada tem um jogador lá do Evo já foi morto nossa mas o Filth o Filth está demais hein acompanhar a câmera do Alonha aqui triple cap para o time do Mayhem 141 a 97 tickets a gente viu o Alonha aí na defesa da bandeira Charlie ali não conseguiu a eliminação e foi morto pelo spawn ali próxima a bandeira Charlie ali mais uma kill ali a gente vê a câmera do Filth aí na lojinha ali maroto ali expotando dois jogadores ali do Evo vai tentar fazer virada de flag puxou para cima conseguiu a kill o Filth está terrível nesse incorporado galera a gente vê a eliminação do Alonha aí na bandeira Alpha double cap para o Mayhem 136 a 78 fazendo a marcação na salida da bandeira Alpha ali e foi para a bandeira Alpha foi para a bandeira Alpha vai tentar um triple cap conseguiu ali a eliminação em cima do Raul e vai fazendo a virada de flag o Freud triple cap triple cap novamente hein triple cap novamente para o Mayhem já visualizou o outro jogador mais um jogador double kill do Freud ali na defesa da bandeira Alpha bela double kill ali na defesa da bandeira double cap o Evo agora tenta contestar a bandeira Bravo a gente vê o Evo a gente vê o Evo e o Spawn aí tentando fazer se segurar ali de todo todo jeito possível a gente ganha muito tiro e é triple cap ainda para o Mayhem ali a gente vê o Mandu fazendo uma eliminação ali o Vitão Zadog matando o Mandu e o Alonha o double kill do Vitão aí o Spawn aí tentando fazer virada de flag Bravo e Alpha do time do Mayhem 130-35 tem jogador do Evo na marcação ali vai tentar mexer a Bravo então eu vi o jogador ali do Mayhem conseguiu a eliminação vai virar a flag agora o time do Evo Charlie já caiu para o time do Mayhem agora a bandeira é do Mayhem double cap Alpha Charlie Mayhem o Evo virando a bandeira Bravo a gente vai vendo aqui o Freud aqui por cima na escada rolante fazendo a marcação ali visualizou o jogador do Evo ali conseguiu a eliminação em cima do Spawn já visualizou mais jogadores conseguiu outra eliminação ali em cima do Vitão ali o Freud na marcação da bandeira Charlie Alpha Charlie ainda com o time do Mayhem foi eliminado pelo Vitão ali a bandeira Charlie o Mandu acabou sendo morto pelo Vitão ali a gente está vendo a câmera do Whis chegando na bandeira Charlie dentro da concessionária vai levantar os dois companheiros isso aqui é importante levantar nesse jogo você ressuscitar o companheiro é muito importante é menos tickets que o time perde e a gente vê aqui o Filthy aqui fazendo segurando aqui uma boa marcação aqui mas não conseguiu segurar foi morto ali e o Whisky já pegou e é GG galera 122 e é GG galera dois mapas o Mayhem é agora aí o campeão aí da Liga Domination Liga X5 Domination das CIS o terceiro mapa acho que não precisa ser jogado só joga se quiser porque era o melhor de 3 e já está 2 a 0 então não tem mais o que ser feito e é isso aí galera Mayhem campeão agradecer aí a todo mundo aí que veio e compareceu a live viu os jogos e parabenizar os times aí que chegaram até essa fase todos os times que participaram foi um campeonato muito bacana foi uma experiência nova pelo menos para a galera aqui do do Xbox One e a gente espera que esse seja o primeiro de vários outros e é isso aí galera valeu muito obrigado muito obrigado aí por todo mundo que compareceu e até o próximo o próximo